Música Mais Ben 10 é carro Ben 10 e carro Ben 10 é diplomata veículos Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse belo dia Estamos de volta para oferecer várias ofertas incríveis para você que está procurando um carro de procedência E com a melhor pós-venda de Joinville E oferta é o que não falta Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem para você Aqui na loja do Roger, este Jetta Highline Este é com interior caramelo, bem calçado de pneus, está impecável O ano dele é 2016 por R$ 85.900 Eu disse R$ 85.900 Agora olha só esta Captiva, Chevrolet Captiva Esta é uma 2.4, ela é completaça 2012 é o ano a FIP, é R$ 43.000 Aqui no Diplomata Veículos, a loja do Roger Só R$ 36.900, eu disse R$ 36.900 Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão Quer financiar? Aqui dá financiamento Vem para a Diplomata Veículos, mais uma super oferta Que é picanto, este é o ponto 3, é um câmbio automático É completasso 2013 é o ano de R$ 32.000 Por apenas R$ 27.900, eu disse R$ 27.900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas Do Diplomata Veículos, a loja do Roger Mais uma super oferta Citroën C4, este é um hatch com bancos em couro Kit multimídia maravilhoso 2011 é o ano de R$ 26.000 Por apenas R$ 24.900, eu disse R$ 24.900 Agora, olha só este Voyage 1.0 completão Este é o único dono, motor EMI O ano dele é R$ 2.010 Por R$ 19.900, eu disse Apenas R$ 19.900 Para fechar as ofertas, nós preparamos para você Aqui no Diplomata Veículos Este Honda Civic É o LXL 1.8 Banco em couro Interior maravilhoso Por fora, ele é top É magnífico 2011 é o ano Por apenas R$ 37.900, Roger Além destas ofertas Tem muito mais aqui na tua loja Que está um verdadeiro espetáculo Isso mesmo, Fábio Estamos com várias ofertas incríveis para você Compate o cheio Porém, corra porque com essas ofertas incríveis Não vai durar por muito tempo Venha ser um Diplomata você também Vem para a Diplomata Veículos Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você O que é 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 que é